É claro que uma questão que se coloca, mas em Portugal não há leis, como é que isto é possível? De facto há leis. E há um regime jurídico de gestão territorial, aliás está aqui o documento que o formato em 2007, mas eu ponho só isto aqui para lhes ler o início. Portanto, isto foi publicado em 2007. Em 2007. E diz o seguinte, o decreto-lei 399 de 22 de setembro, ou seja, a legislação inicial é de setembro de 98. Exatamente, não é 99. 98. E só, e portanto a legislação de 98 diz o seguinte, o regime jurídico de gestos de gestão territorial, assim que se chama, em 98, diz que só podia haver alteração de classificação de solos, ou seja, mudança de terrenos agrícolas organizáveis, etc., em situações muito excepcionais devidamente regulamentadas no prazo de 6 meses. Ora, esses 6 meses passaram de 98 até 2007. Houve aqui, de facto, 9 anos de completo vazio, deliberadamente, em que ficou uma arbitrariedade, não diria total, mas um grande grau de arbitrariedade, e é esta década negra, entre 98 e 2007, que as câmaras conseguem fazer um regime de alteração aos solos, nos mais variados locais do país, praticamente sem qualquer escrutínio, ou com um escrutínio muito diminuto, porque a tal regulamentação para a alteração de classificação do solo, que devia ser regulamentada em 98, só foi em 2007. E portanto, há leis, mas as leis têm aparecido tarde e mal, e normalmente também com defeitos, porque, enfim, não são agora, não temos tempo para os abordar. E depois, por outro lado, também, além de haver déficit legal, há um déficit de justiça, porque a intervenção no sentido de punir estes criminosos e ressarcir a sociedade do dano que nos é causado, é muito pouca, e mesmo quando os tribunais estão muito exigentes. Eu mostro-lhes aqui este edifício, chama-se Edifício Cidade do Porto, é no Porto, o local, a cidade onde eu vivo, e, interminadamente, se foi em turno ao administrativo, depois de muitas decisões, muitos recursos, portanto, este edifício, vejam bem, foi construído sem licença. Portanto, havia um parceiro regulativo da Comissão de Coordação da Região Norte a dizer que ele não devia ser construído, portanto, o parceiro regulativo, a licença era ilegal, enfim, não me dá para contar aqui isto em detalhe, demoraria muito tempo, e até há quem o faça melhor que eu, embora eu conheça bem este processo, justamente portido pelo organismo, a Câmara do Porto, e conhecia em detalhe, mas, reparem, isto foi feito sem licença, enfim, deu nas vistas, pelo menos, desde os andais, e o testemunho do crime está lá, que o edifício não foge. Ora, depois de muitos recursos, o superenco não administrativo decide que o edifício tinha de ser munido. Bem ou mal, mas é o superenco que decide. Pois, até hoje, o edifício lá continua, porque apesar dos tribunais tomarem poucas decisões, mesmo quando tomam, não são minimamente respeitados. Porque é, mais uma vez, pelo peso do dinheiro.